Eu quero lembrar você da importância de começar o dia lendo a Palavra de Deus. Dessa forma, além de conhecer a Escritura, podemos fortalecer a nossa fé no autor da Palavra. Eu quero concentrar o meu resumo e comentário de hoje nos versículos 1 a 13. Há três casos listados que exigem uma oferta pelo pecado. O primeiro tem a ver com um homem que viu algo, que conhece alguma coisa, mas que se recusa a falar do que ele sabe quando é chamado perante o magistrado, quando é chamado para depor. Então é o seguinte, não se deve pensar que se um hebreu tivesse ocultado a verdade ou se ele tivesse distorcido os fatos em detrimento de outro, estaria livre de culpa simplesmente apresentando a sua oferta pelo pecado. Não. O verso 5 nos mostra que ele teria que confessar a sua iniquidade. E no capítulo 6 é dito que ele deve fazer restituição apropriada. A segunda questão tem a ver com a impureza contraída pelo toque de uma besta impura, um animal selvagem, por exemplo, ou um animal imundo, animais domesticados de gado ou ovelha, répteis impuros ou impureza de um ser humano. Em Levítico 12 a 15 encontramos uma explicação sobre os diferentes casos de impureza. O terceiro caso implica uma promessa irrefletida. Se um homem houvesse prometido totalmente fazer o mal, teria sido pecaminoso cumprir o seu voto. No entanto, ele é culpado de ter feito tal voto. Mas se ele prometer algo bom, mas não pôde cumprir, é culpado pelo seu fracasso. Em ambos os casos, o culpado confessará e apresentará a sua oferta pelo pecado. No verso 6, isso é chamado de oferta de expiação. Vamos refletir um pouco no seguinte. A pessoa pode ser ignorante e, portanto, seu ato pode até ser desculpável. Mas, embora ignorante, pode ser que essa pessoa se torne uma ameaça aos outros, como, por exemplo, portadora de uma infecção. Em certos casos, pode ser que ela não seja totalmente inocente e se deve ensinar uma lição para impressioná-la, bem como para impressionar outras pessoas. No entanto, amigos, culpa plena não pode ser atribuída ao ignorante, exceto se ele é voluntariamente ignorante por não aproveitar a oportunidade de conhecer as coisas. Algumas pessoas, deliberadamente, fecham os olhos diante da luz, diante da informação, assegurando para eles mesmos, pensando que se eles não conhecem, estão livres da responsabilidade e da culpa. No entanto, amigos, no juízo, nós daremos relato, informações, não apenas acerca daquilo que sabemos, mas também será conhecido aquilo que a pessoa poderia saber se se esforçasse um pouco mais. Diante de Deus, somos responsáveis por aquilo que fazemos e apoiamos. Que, por sua graça, sejamos pessoas de palavra firme, confiável e que sempre tenhamos interesse em saber, em conhecer um pouco mais, cada vez mais, da verdade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.